e hoje quinta-feira 28 de março praticamente o último dia do mês o último dia de comércio do mês aqui que amanhã vai ser feriado provavelmente o sábado irá abrir agora 7 horas 28 minutos em frente sai lá na portal da feina madrugada aqui a rodrigo dos santos que vamos entrar agora e é a situação da rua essa rodrigo dos santos que aqui entramos hoje 28 de março vamos aqui mais uma vez nessa loucura nesse mês chuvoso frio temperatura 19 graus aqui eita camelô esquerda camelô ó estamos aqui do lado a moda gr tá com promoção e é isso aí e essa é rodrigo dos santos e aqui estamos chegando a rua a rua elisa wittaker cruzando a rua elisa wittaker e vamos descendo agora em direção a rua joão teodoro e essa rua rodrigo dos santos que ela se estende até lá praça padre bento é uma ou até longa e é isso o movimento está fraco muita chuva para um carro aqui na rua atrapalhou os banqueiros montar banca imagina como ficar deve ter enrolado aqui é isso aí aqui chegamos na esquina com a rua joão teodoro e é isso aqui entramos na rua joão teodoro deixamos os camelôs tá frio na madrugada atrás aqui na rua rodrigo dos santos aqui é um azeite do shopping vht já mostrei pra vocês e aqui nós vamos subir na calçada do shopping total esse que nos permite uma vaga aqui para trabalhar e aqui é a calçada da e na rua joão teodoro a calçada do shopping total da rua joão teodoro e é isso aí aqui estamos aqui chegamos bora trabalhar é isso aí Obrigado.